A primeira selfie da história do Brasil não poderia partir de ninguém menos que nosso imperador Dom Pedro II, um autorretrato. Ele posicionou sua câmera fotográfica em uma mesa e com uma corda amarrada a ela, puxou o dispositivo para tirar a foto. Dom Pedro II, em uma carta, revelou o segredo do ato. A corda passava por dentro de suas roupas e a mão dentro do seu paletó a puxou. Autorretrato feito no Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, aproximadamente em 1860. Pedro II, com aproximadamente 35 anos. Um imperador visionário.